As maiores vergonhas e micos passados pela Igreja Congregação Cristã no Brasil. De uns três anos para cá, a Santa Graça de Luigi Franciscon passou por algumas provações que a levaram a um grande histórico de vergonha. Vergonha, vexame e decadência. Nesse vídeo aqui eu vou citar as três piores delas. Tem uma aí que eu julgo como extremamente vexatória. E que se hoje eu ainda fosse um membro dessa instituição, eu abriria um buraco no chão e esconderia a minha cara. Tanta vergonha. Então meus queridos, a primeira delas é a CCB perder a guerra para a pandemia e fechar as portas dos seus templos físicos, deixando a Irmandade desigrejada e os deuses da CCB sem ter onde moraram. E a segunda foi a CCB ter que migrar os seus cultos para a internet. Quer dizer, uma instituição religiosa que no passado proibia o uso de aparelhos eletrônicos, cortava a liberdade da Irmandade que tinha uma televisão em casa, proibia a Irmandade de acessar a internet e fazer uso de redes sociais. Hoje está fazendo tudo isso e muito mais. Quer dizer, tudo aquilo que a CCB plantou no passado, ela está colhendo hoje. A CCB plantou vento no passado e está colhendo tempestade. É justo o que a CCB está passando. Tá bom meus queridos? Para ela sentir na pele o que a Irmandade passou com o seu ministério. Tá bom? Um membro não podia ter uma televisão que era cortada a liberdade. Em alguns casos era até desconsiderado como irmão. E se morresse em frente de um aparelho de televisão, segundo a doutrina da CCB, ia direto para o inferno. Não tinha direito nem a atendimento funeral pelos anciões. Então meus queridos, a CCB está provando do seu próprio vômito. Lembrando, eu não sou oportunista. Nem muita gente tem mandado mensagem falando isso aí para mim. Tá bom? Eu não sou oportunista. Eu sou realista. Tá bom meus queridos? É justo que a lei do retorno dê o troco para essa instituição religiosa. E agora tem uma situação que a CCB passou, que eu julgo como extremamente vexatória. Como eu falei agora há pouco. É aquela que o seu atual presidente ficou enfermo e ao invés de usar a unção cura tudo da CCB. Lembra da unção cura tudo? A unção que quando era feita pelas mãos dos seus santos anciões curava qualquer enfermidade? Então, ao invés desse homem usar a unção, o que ele fez? Buscou auxílio na medicina, nos médicos. Teve que contratar médicos especialistas. Logo a CCB em que falava mal da ciência dos médicos. Então, isso aí não foi só uma vez. Foi por duas vezes. Ele teve que ser internado por duas vezes. E se não fosse os anjos de branco, os homens de jaleco branco, os homens que estudam no mínimo 10 anos dentro de uma universidade, hoje a congregação cristã, a irmandade, estaria órfão do seu papa-chefe. Lembrando, eu me sensibilizo com o que aconteceu com o atual presidente. Eu sou um ser humano, tenho um coração no peito. Não sou igual aos centos irmãos da congregação cristã, coração de pedra. Quando acontece alguma coisa de ruim com um membro, com um irmão seu, eles ignoram. Agora, quando é homem do ministério, fica aí prestando condolência. Tá bom, meus queridos? Não era nem para mim ter falado isso. Então, essas são as situações vexatórias que ocorriam com a congregação cristã, de uns três anos para cá. Vergonha, vexame. Meus queridos, mesmo com tudo isso que aconteceu, ainda tem pessoas chamando o CNPJ italiano de obra de Deus. Você acha que se isso aí fosse obra de Deus, estaria com esse histórico? Se isso aí fosse obra de Deus, o mundo hoje estaria tendo um... Estava maravilhado com a obra que Deus faria no meio dela, livramento, cura, protegeria. Tá bom, isso aí não é algo de Deus. Isso aí não tem nada de Deus, não. Isso aí é apenas uma empresa de Luigi, uma das empresas de Luigi e Francisco. Meus queridos, eu vou encerrar porque esse terno está muito quente. Tá ok? Um forte abraço. Shalom.